Vamos lá? Agora não é numa pizzaria, né? Agora é um parque de diversões com a temática da pizzaria Porque deu merda na pizzaria e blá 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 Até é um parque de terror com essa temática, né? Ei, ei, feliz que você volte por outra noite Eu prometo que será muito mais interessante esta vez Nós encontramos alguns grandes relíquios no dia do dia E estamos no arrecadinho até agora Então, deixa eu apenas um pouco de update Então você pode chegar no trabalho Como se a atração abriu em uma semana Então temos que ter certeza que tudo funciona E nada se acertura no fogo Quando o lugar abriu, as pessoas vão entrar No lado do lado do edifício E trabalhar seu caminho em frente E passar por você E eu vou ver se você pode ser um parque de atração Mesmo que seja pouca coisa que você faça Eu acho ele superior a este aqui, tá ligado? Então, não só você vai estar monitorando as pessoas na câmera As elas passam por, você sabe Para garantir que ninguém se sente nada Ou se faça em um lado Mas você também vai ser parte do show Isso vai fazer se sentir realmente autêntico, eu acho Agora, deixa eu te contar sobre o que é novo Nós encontramos um outro set de desenhos Sempre legal E uma cabeça foca Que nós pensamos ser autêntica Emily Wants to Play Eu já vi, Gil Se der o jogo, mano É que eu não sei se meu PC roda Emily Wants to Play É jumpscare puro e reação também, cara E a RNG Lembra muito Five Nights mesmo O Emily Wants to Play Lembra muito Qualquer coisa, qualquer dia eu pego É que eu não assusto, cara Eu pego ele para jogar para brincar mesmo Vocês nem estão vendo Eu vou mais pelo desafio Eu não sinto medo, tá ligado Mas, como eu disse Nós estamos tentando Tragar uma boa lida agora Algumas pessoas Com certeza 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 Eu vejo depois Se o Emily Wants to Play Roda aqui, tá Ah, não Quando o terror em si Não é o foco, né Pavanto Mas sim Alguma coisa misturada ao terror Eu acho legal Jogo de terror mesmo Se o foco dele é terror Ele tem que te deixar tenso É um jogo que te deixa tenso, tá ligado Na atmosfera Aí ele funciona bem A maioria dos terror hoje Não é tensão É jumpscare, cara Jumpscare não é terror É, faltou um pouquinho, né Pavanto Verdade Isso eu concordo com você Primeira noite desse é bem tranquilo Springtrap não faz bosta nenhuma Tá ligado Sossegado Não tá em lugar nenhum, ó Esse jogo é em si o que as câmeras são mais úteis Por assim dizer Você vai ver muitas câmeras Pra tentar ver onde o Springtrap pode tá, tá ligado Tanto que a gente tem 15 câmeras Ainda mais da ventilação, né 10 normal, 5 ventilação O problema é que aqui só um animatronic mata Então o resto é tudo só pra distorvar os espíritos dos outros animatronics, né É tudo só pra distorvar Então tipo, é meio merda, tá ligado Eu achei fraco perto dos outros Ah não, mas o jogo da motosserra lá, aquilo lá nem é terror, mano Aquilo lá nem é terror, tá ligado Aquilo lá é literalmente piada americana com apocalipse zumbi, tá ligado É muito merda aquele jogo Ele é até divertido, dá pra você dar umas risadas Mas no geral ele é um jogo muito bosta, tá ligado É um jogo pra você zerar uma vez na vida e nunca mais tocar ele, você entendeu Olha lá, eu falei Sei que a primeira noite é mel no espeto, não acontece nada, definitivamente É, chama lollipop cheia em sal, se você nunca viu É da geração do 360 Lollipop cheia em sal, tá ligado Sim Quando a temática de terror é bem encaixada com alguma outra coisa Ou o jogo é só de terror, mas ele é muito bem feito Eu curto Infelizmente hoje em dia se perdeu o gênero de terror, né Hoje em dia a terror é só tomar sustinho Não é construir um suspense, tá ligado Então é meio triste Tchau 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 como acidentes, injúrias, mortes, irreparáveis e maimings grotescos podem ocorrer. Primeiro, veja como operar os mascots quando eles estão em forma animatronica. Ah, eu tenho que trocar de câmera, né, velho? Beleza, fiz merda. Eu não sabia como é que evitava o Balloon Boy, eu tinha esquecido, tem que trocar de câmera rápido. Nosquei. Eu fiquei olhando na câmera e falei, será que é olhar ou trocar? O Balloon Boy tem que trocar. Beleza. Tô meio lerdo nesse ainda, velho. Esse aqui eu não peguei o jeito direito. Mas eu não gosto muito dele também não, ele é meio ruim, como eu falei. Os Five Nights que eu joguei pelo menos dos cinco primeiros, foi o que eu menos gostei. A ideia dele é da hora, mas eu acho que poderia ser executado de uma maneira completamente diferente, que ele ficava mais interessante, tá ligado? Dava pra fazer ele mais interessante, por assim dizer. Eu ainda não vi o Spring Trap em nenhuma câmera, cara. Tchau? 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 Tchau. Tchau? Tchau? Erro de ventilação Vou começar a alucinar Se eu não consertar Sim, assistir é mais da hora do que jogar Normalmente terror Assistir é bacana Pra ver a reação das pessoas Aqueles tipos de gênero de jogo Que as galera normalmente mais assiste Do que joga Pode ver que o canal foca nisso mesmo A maioria das pessoas é tudo cagona Que não toca no jogo, mas quer saber o final Porque ela não tem coragem de chegar até o final Então, consequentemente, ela assiste alguém jogar Entendeu? Apesar que Five Nights é bem fraquinho Nesse quesito Five Nights é mais um jogo de manager mesmo e de desafio Tá ligado? Na parte de terror ele é muito fraco Muito fraco Ah, mas Doki Doki eu nem considero O Doki Doki não é aquele terror Ele é mais a questão de Mexer psicológico Né, cara É aquela questão de Mexer com o psicológico da pessoa Eu não considero Doki Doki terror também Tá ligado? Ele é mais a questão de Mexer com o psicológico Tá ligado? Então você se sente Meio desconfortável Perante determinadas situações Saca Ele tá por aqui, não tá? Não, ele não tá ainda Ele tá tranquilo Eu tô jogando ele pra lá e pra cá Com o áudio É ele? Não, não é ele não Parecia ser Por um momento eu achei Ter visto ele Juro Cara, esse jogo aqui Até terceira noite Eu acho que ele é sossegado ainda Mas é um outro estilo Você entendeu? Porque Ainda que ele trabalha Em cima do Terror Por assim dizer Não é a premissa Inicial dele Tá ligado? É só o diferencial Pra fazer ele Não ser uma novelzinha Escolar Tá ligado? Ele trabalha bem fraco Em cima disso daí Pelo menos As partes que assustam Mesmo Que causam desconforto Lá É bem fraco Tá ligado? A Maria tem medo Mas a Maria é uma camona Tá ligado? A Maria tem medo De Five Nights Então Mas o terror psicológico Do Doki Doki Que não é Obviamente Claro A atmosfera Que eles querem Deixar todos Na hora No jogo Principal Mas que dá Os jumpscares Na hora que precisa Ela é trabalhada Legalzinha Por isso que eu falo Que eu não considero Um terror Entendeu? Tem um pouquinho Lá Mas tipo É muito pouco É só pra dar Aquela quebra De Só pra dar Aquela quebra De atmosfera Tipo Ah estamos Num ambiente escolar Pá Jumpscare Na tua cara Então eu acho Meio fraco É quase no mesmo nível Do Five Nights A diferença é que o Five Nights Tenta manter Essa atmosfera Todo o tempo Por isso que ele é Mais falho E? Viada Já? Nem comecei Viada Exato Por isso que é terror Psicológico Tá ligado? O terror é pra mexer Com a tua cabeça Mesmo Não é pra te assustar Você entendeu? Por isso que eu considero Terror psicológico Diferente do terror Mesmo War Tá ligado? O terror de tensão Mesmo Terror de Nossa senhora Não vou conseguir dormir Essa noite Tá ligado? É É É É É É bem Diferente Tá ligado? É É É É É É É Impacta mais ainda Porque você vai jogar um jogo de garotas fofas Você não imagina a coisa Tipo aterrorizante Você não imagina a menina se matando na tua frente Você não imagina achar a outra enforcada Então Por isso ele te impacta mais também É É aquele elemento fora do contexto que você não espera Tá ligado? Mas que não é o foco principal Claramente Sim Ele avisa no começo Tá ligado? Mas tipo É a mesma coisa Ele avisa Ó Cuidado Tem cenas que são É Que são né Meio Cabulosas de você ver nesse jogo Aí você vai ver um jogo de meninas escolares E você fala Ah Que porra é essa Tá ligado? Como assim? Ai Você não vai né Você não vai levar a sério o aviso Tá ligado? Mesmo que tenha o aviso Você não vai levar ele a sério Ah Você não curte coisa hospitalar? Engraçado hein Pavan Teu irmão foi completamente pra esse lado Tá ligado? Teu irmão trampa nesse lado né E você não tanca Tá ligado? Isso é engraçado Não é foda Tem gente que não tanca mesmo não Tem gente que não tanca Cadê o arombebe? Eu tô tirando aqui Ele não vem pro ponto Onde eu quero que ele venha Tá ligado? Ah Troca Lerdo demais Tinha que ter trocado rápido Foi muito lento Too slow Eu acho que eu não vou morrer Por causa desse too slow Mas Me fodeu um pouco Vem pra cá Vem filho Joga ele aqui Mano esse aqui é tão tranquilo Que eu nem tô prestando atenção Direito no jogo Tô indo tudo da hora pra baixo No celular Pra ler os comentários Tá ligado? Esse aqui é muito de boa Tá ligado? Tipo Sei lá Eu não consigo ficar tenso Tipo Tá bom o jogo Te pressionar E deixar com um pouco De tensão Esse aqui eu sinto Pressão zero Tá ligado? Sei lá mano Não passa a mesma vibe Sabe? Ele falha em passar a vibe Aí ó Agora eu tenho que ir pra lá Eu não posso olhar pra ele Ué? Como é que faz pra te evitar Filha da puta? Tinha que subir a câmera? Será que eu tinha que subir a câmera? Acho que eu tinha que subir a câmera Tá bom Ai ó ele aqui Springtrap Filha da puta Sai Vai embora Pior que eu não posso vir pra cá Se eu vir pra cá eu morro Tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui Ah morri Já era Já não tiro Eu nem deveria ter aberto a câmera Eu deveria ter ficado ali olhando Porra se eu soubesse Eu tinha clicado na câmera do outro lado Tá ligado? Eu achei que eu tinha que desviar o olhar do Fred Não é desviar o olhar Tem que abrir a câmera Beleza então Segunda try Morri só na terceira noite Cheguei até as 4 horas ainda Fui bem essa try É É o jumpscare dele é merda Tá ligado? Ele só aparece ali e dá um Oi meu chapa Tá ligado? Ele tem uma cara de oi meu chapa Né? Esse bicho Não tem? Ele não tem cara de quem vai cometer o coelho Tem cara de quem quer bater um papo mesmo Oi meu chapa Tá ligado? Não dá medo velho Não dá medo Não cria nem clima de tensão Tá ligado? Ah aquele aqui Beleza Já vi que ele tá na oi Trunks Como só ele me mata É só ficar de olho nele Vamos manipular ele então Vem pra cá Vem pra nove Veio na nove Olha lá Ouve o meu barulho Vem aqui na nove Aí da nove ele sumiu Voltou pra oito Voltou pra oito Volta na nove Beleza Voltou na nove Aí eu dei o vídeo error Agora eu vou ter que ir lá consertar É Jumpscare É aquele susto Literalmente inesperado Tá ligado? Que se assusta uma vez Mas depois que você já tá esperando Você eventualmente Não vai tomar mais ele Né? Ué Onde você foi Fiz? Tá no luto? Erro de ventilação Agora eu fui Feche Ué Eu tô clicando Na ventilação Caralho Ah Agora ele já saiu Ele tá na minha frente Bicho Fica aqui Faz assim ó Vai pra lá Ih Ele já saiu Foda que eu fiz merda Velho Eu tava tentando Fechar a ventilação E não consegui fechar Não sei porquê Mas ele saiu daqui Menos mal Só não sei Pra onde ele foi Mas ele saiu dali A Fox eu não lembro Eu acho que realmente Ela vem Porque foda a história A Fox eu realmente Não lembro O que tem que fazer Será que ele tá aqui Ainda não? Menos mal Aê Ele foi pra lá Ele foi pra lá Ele foi pra lá Beleza Ele tá lá perto Então que se foda O que importa O que importa é que eu sei Onde ele tá Quando eu sei onde ele tá Facilita a minha vida Pronto Vem pra cá Ih, já trocou Vai embora Vai embora seu cuzão Eu vou morrer Eu acho Não vai adiantar lá Ele tá aqui ó Tá vendo Joga ele pra lá Joga ele pra cá Vai, vai embora Não Eu mandei você ir pra lá Não pra cá Eu vi Eu vi você ir pra cá Seu bundão Acho que eu morri Eu vi Você tá aqui Seu filho da puta Calma Acho que dá pra eu Me livrar dele Agora não dá mais Agora não dá mais Agora eu morri Caralho Que azar da porra A hora que eu fui jogar O áudio pro lado Pra ele ir O bicho veio Tá ligado Agora não deu não Triste Essa aí ia dar Se der certo Aquele aqui Já tá ali já Beleza Eu levei pra cá Beleza Ai você Hello Hello Ah ele aqui Tava ali ainda Olhando pra câmera Porque eu fiz o barulho Hi Já começou o sistema De ventilação Já dá reboot Tá Pronto Hi Ah é porque epidemia Os cara leva mais pro lado Da ação e sobrevivência A pavana Ou é manager Ou eles levam pro lado Do survival Não do terror Os cara aproveitam mais A questão de survival Ter pouco recurso Lidar com muitos inimigos Sozinhos Tá ligado Eles não pensam em Trabalhar terror Em cima disso Ou quando trabalha Não faz direito Tá ligado Faz tipo aquele filme Americano De uma hora e meia Porcaria Aí é foda Hi Liga de vídeo Ah viado Ele não vai deixar eu consertar Ele vai me cagar antes Eu acho Deixou? Amazing Abre aqui Deixa ele Foda-se Deixa ele pra lá Ah I have lasted long Porra Ver o Balloon Boy Junto Aí é foda Ah Aqui já tinha dado bosta Mesmo Ah Esse é uma merda Esse eu não gosto Mesmo Além de eu ser ruim nele Tá ligado Eu acho chato Eu acho entediante Jogar esse Sério Ele é Merda Não consigo Desculpe Parei já nesse Vamos por quatro O que? É É É É Obrigado.